Eu sei Acredita, eu sei Sei que é difícil continuar Continuar Eu sei Acredita, eu sei Dá vontade de parar Te disseram pra parar Mas sabe o que eu descobri Que Ele crê em mim Que o que era certo morrer Deus tem prazer em ressuscitar Em ressuscitar Em ressuscitar Seja o sinal da contradição Dele só Deus tem Palavra final Sobre você Já o final Do amor De Deus Só Ele é Quem vai dizer A hora de parar E se a dor não quiser Parar Não desista Deus tem planos pra você E se a dor não quiser Parar Não desista Acredita Deus tem planos pra você Seja o sinal Seja o sinal Seja o sinal Do amor Do amor De Deus Só Ele é Quem vai dizer A hora de parar Só Ele é Quem vai dizer A hora de parar Só Ele é Quem vai dizer A hora de parar Seja o sinal Seja o sinal Da contradição Deles Seja o sinal Seja o sinal Dele Seja o sinal Queira Dele Seja o sinal Obrigado.